Outro Verão Momento em paz, nunca se deu, não nunca mais, tudo morreu O maior golpe do mundo é ser malandro honesto, fazer tudo certo, como a vida diz O maior golpe do mundo é não sentir saudade, não ouvir maldade, não ser infeliz Outro Verão Aconteceu Fim de ilusão Tudo morreu Momento em paz, nunca se deu, não nunca mais, tudo morreu O maior golpe do mundo é você ser artista e ter sempre em vista o que é melhor O maior golpe do mundo é estar com ela, ser amante deve sempre ser feliz A 1, A 1, A 1 Outro verão, aconteceu Fim de ilusão, tudo morreu Momento em paz, nunca se deu Não nunca mais, tudo morreu O maior golpe do mundo é ser malandro honesto Fazer tudo certo, como a vida diz O maior golpe do mundo é estar com ela Ser amante dela e sempre ser feliz O maior golpe do mundo é estar com ela O maior golpe do mundo é estar com ela O maior golpe do mundo é estar com ela O maior golpe do mundo é estar com ela